Galera, nos últimos dias a gente teve o lançamento de Control, que é o novo jogo da Remedy. A Remedy que é um estúdio bastante conhecido já, fez exclusivamente o Quantum Break e agora o Control também tem essa mesma pegada de gameplay com elementos de você mexer com cenários, de manipulação do tempo e também fez Alan Wake, que é um jogo bem conhecido também pela galera. E hoje eu tô aqui com o Lion pra gente poder discutir um pouco sobre esse jogo, porque o Lion está jogando o Control, já jogou algumas horas do game, essa aqui não é a nossa análise definitiva, a gente tem um quadro específico pra isso, que se chama O Veredito. O Veredito vai sair quando o Lion terminar o jogo. E nesse vídeo aqui a gente quer contar pra vocês as primeiras impressões do jogo só e fazer um debate aqui sobre o game e vocês já tem uma pincelada do que a gente tá achando do game. E aí Lion, o que você tá achando do jogo? Já começa falando pra mim assim ó, a primeira coisa que você pensa quando você começou a jogar, o que você sentiu? Ah mano, olha, Control é um jogo assim que eu já tava entrando assim sem saber o que esperar, pelos trailers, os trailers nunca deixam né, claro qual que é a ideia de Control. É isso que eu gostei do jogo, o jogo é bem misterioso, eu já esperava que ia ser uma coisa totalmente doida e sem pé nem cabeça, realmente uma coisa bem misteriosa. E os primeiros minutos do jogo já começam assim, já começa com uma cutscene totalmente sem sentido, com uma narrativa que parece que ela tá falando com você, o jogador. Confusa né? Confusa e cara, você começa a andar pelo cenário e o cenário é assustador, é misterioso, você não sabe o que vai ter em cada corredor, então os primeiros minutos de Control são misteriosos, diferentes e sobrenaturais, acho que essa é a grande proposta de Control. A ideia de Control é, você controla uma mulher, essa que é a Jessie, cara, a Jessie está procurando pelo FBC, que seria o Departamento Federal de Control, de Controle, e esse que seria um departamento, como se fosse o FBI, o Macia, de coisas paranormais, sobrenaturais, e aí de alguma maneira ela encontrou finalmente esse local, e ela entra lá pra investigar o que tá acontecendo, e cara, começa a acontecer uns eventos bizarros, eu acho que é isso que é tão legal, é eles te tacarem um cenário totalmente bizarro, totalmente diferente, você entra sem saber nada e eles não te explicam, eu adoro jogos assim, que mantêm um mistério, a Remedy é maravilhosa nesse aspecto, eu sou um puta de um fã da Remedy pelos jogos que ela já fez, cara, ela fez Max Payne 1 e 2, ela fez Alan Wake, um dos melhores jogos do Xbox 360, um dos meus games prediletos da vida, e também fez Quantum Break, então os caras estão trazendo o melhor do Alan Wake e o melhor do Quantum Break, no Control, porque o Quantum Break trouxe essa questão de manipular tempo e física, e o Alan Wake trouxe o que? Mistério, trouxe um thriller, um filme basicamente de terror, Control é a mistura de tudo isso. Eu sinto o ar de mistério do Alan Wake aqui no Control. Cara, Control é a mistura perfeita desses dois jogos, pelo que eu tô sentido agora, você tem um ar de thriller, um ar de mistério, um ar de terror, e você ainda tem aquela questão do Quantum Break, de você quebrar o seu mundo, de você controlar elementos, com a sua personagem, com a Jessie, você vai ter uma arma especial que vai se modificar de acordo com a sua munição, você tem a habilidade de controlar objetos com o poder da mente, você basicamente vira um X-Men, tá ligado? Você vira tipo um Magneto, só que ao invés de metal, com um Magneto, você pega qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Então é muito legal você virar como se fosse um mutante dentro do Control, e cara, você tem inimigos e, sei lá, arremessar uma parede no cara, você utilizar o chão, sei lá, você pega concreto do chão, e o concreto fica na sua frente como se fosse um escudo, ou então você sai correndo, você dá um soco quântico no cara, você dá um soco, e tem uma onda de choque atrás que quebra a parede. Mano, é muito legal, você tem uma sensação de poder, de controle, digamos assim, tá ligado? É, tem gente falando que esse jogo é o Control Break, né? É, Control Break. Mas pelas poucas horas, acho que eu já liberei grande parte dos movimentos, né, grande parte das habilidades do personagem, e agora que eu tô sendo introduzido a história, então a gente tem personagens misteriosos, a gente tem questão que... Eu acho que o mais legal disso tudo é o local em que isso se passa. O FBC, essa agência, né, esse prédio em que a gente entrou, cara, ele é um local maluco, ele é mutável. Você tá andando, às vezes a parede sumiu, tinha uma parede ali, quando você vira a câmera, a parede sumiu, e tem uma porta agora do nada, tá ligado? Às vezes você tá andando, você taca um objeto na parede, a parede abre e tem um poço ali do nada. Eu amo quando um game utiliza a história pra complementar a gameplay, porque, normalmente, o que a gente vê hoje em dia nos games é os caras querendo fazer uma história, só que não sabendo contar história, porque, tipo, sei lá, é um jogo de corrida e eu não posso botar, sei lá, o personagem andando a pé, tá ligado? Sim. Porque a gameplay não deixa. Aqui no Control, não, a gameplay tá internamente ligada com a história, por quê? O local é sobrenatural, o local está se moldando, as paredes estão subindo e descendo. E aí você pode utilizar a gameplay pra fazer isso. Agora, pegando um pouco a questão gráfica do jogo, a gente viu bastante propaganda da Nvidia também, em relação ao Ray Tracing. O que você achou do gráfico do jogo? Você acha que tá bonito? Ou o game parece ainda dessa geração? Será que já tem, já é uma pincelada, assim, que a gente pode esperar da próxima geração de consoles e PCs? Cara, vou te falar que esse jogo tá absurdamente lindo. Tipo, muito, muito lindo mesmo. Claro que ele não é um mapa aberto gigante, tipo um GTA, um Far Cry, um Cyberpunk, e por ser um mapa fechado e menor, fica mais fácil de você fazer fases bonitas e bem detalhadas. Mas de qualquer maneira, cara, é muito, muito lindo. Eu gostei da personagem também, ficou bem feita. Cara, a personagem, visualmente, ela é muito linda, ela tá com qualidades incríveis de CGI. Cara, uma coisa que eu tô impressionado, que eu não tinha visto nos trailers, é a animação, velho. Sabe aquela motion capture, que eles capturam os movimentos do ator? Do rosto, né, na cutscene. Mano, tá monstruoso. Ver os personagens falando, parece até um filme. Sério, tá absurdamente maravilhoso em questão de gráfico, em questão de animação, em questão de design. Porque, cara, o departamento de controle tem várias sessões. Tem a sessão de comunicações, sessão de paranormal, sessão de administração. E cada uma dessas sessões tem um visual diferente. A de comunicações tem um monte de tubo bizarro, tem um monte de ditadores. A sessão de administração tem um monte de bancadas e mesas e sala de reuniões. E cada sala é diferente, cada sessão é única. E tem um aspecto, tem um visual, cara, tão único. Você sente que você tá entrando em um local que não é desse mundo. Parece que é de outra realidade. E essa questão cinematográfica vem muito da Remedy, né? Porque a gente pode pegar o Quantum Break, que tinha um seriado. Tinha episódios de um seriado pra você entender. Então, cara, eles têm já essa pegada cinematográfica e eu gosto muito disso, cara. Acho muito da hora. Realmente tá muito show em questão da pegada cinematográfica. A história tá se desenrolando de uma maneira muito legal. Dá pra você selecionar diálogos. Tem muitos colecionáveis, você tá andando pelo departamento, você pega documentos. E os documentos são legais porque os documentos não... Como é que eu posso dizer? Tá escrito ali as palavras, só que eles colocam uma tarja preta por cima de algumas palavras essenciais. Como se fosse uma coisa realmente escondida. Black Cops, tá ligado? E molda mais mistério ainda. Porque, por exemplo, você sabe que vai ter um monstro em um departamento. Mas tá borrado. Como matar ele? Qual sala que ele tá? Então você sabe que vai ter um bicho. Mas você não sabe como atacar ele, tá ligado? Quase tudo é destrutível em Control. Tudo. Mesas, paredes, coberturas. Tudo é destrutível. E, cara, destruir as coisas nesse jogo é muito satisfatório. Você pega um pedaço de concreto e arremessa numa mesa. Tudo sai voando. Os papel voam, o PC quebra. O chão racha porque você tacou um pedaço de concreto no chão. Mano, é muito legal. Então é um mapa totalmente destrutível. O cover, pode dizer adeus porque depois de algum tiroteio você vai perder. Cara, e eu sei que você jogou algumas horas, as horas iniciais. E na análise eu tenho certeza que você vai trazer muito mais detalhe. Mas você já teve algum problema com o jogo? Além do fato dele ser exclusivo da Epic Game Store? Cara, além do fato de ser exclusivo da Epic Game Store, né? Apesar do jogo ter animações impecáveis em questão de atuação, as animações de andar da personagem, os movimentos dela, são meio estranhos, tá ligado? Tipo, eu tô jogando no controle do Xbox. E, cara, eu vou pra frente, às vezes, eu vou um pouquinho pra frente e ela sai correndo no pique, tá ligado? Parece que é muito rápido os movimentos dela. Parece que é meio impreciso, eu diria. Você chega perto de uma porta, ela abre sozinha. Isso é esquisito. É, as portas abrem sozinha, é estranho. Tipo, mano, eu cheguei perto de um sofá, certo? Eu comecei a andar em direção do sofá, o meu personagem começou a bugar e tentar subir em cima do sofá e, do nada, tipo, eu pulei pra cima do sofá sem eu apertar A pra pular, tá ligado? E também falam bastante em problema de queda de quadro e travamento. Tá acontecendo isso no teu também? Mano, tá absurdo, velho. Eu coloquei no ultra, tava rodando liso. Aí eu ando um pouquinho, cai pra zero quadros. E eu fico, tipo, 30 segundos travado com o PC. E aí ele volta a rodar. Aí depois ele cai de novo. Tipo, tá tendo queda de quadros absurda. No jogo. Eu já baixei a qualidade gráfica e também não mudou nada. Ele continua dando travada violenta. Tá tendo queda de quadro. Já falaram que eles estão com problemas também em outros consoles. Então, assim, realmente, o jogo tem um problema sério de optimização. Eles precisam ver qual que tá sendo o problema visual. Às vezes as texturas não carregam. Você chega perto de uma foto, a foto tá toda borrada. E se chega mais perto, ela carrega em HD. É meio bizarro. Tá com alguns problemas visuais. Às vezes a cutscene trava e aí a música trava também. Você não consegue entender o que tá acontecendo. Então, visualmente o jogo é lindo. Mas está com problemas de optimização. Então, eu espero que nas próximas atualizações eles corrijam isso. Pra que a galera tenha uma experiência melhorada. Porque, na boa, tá difícil de jogar assim quando começam a rolar os stunters, velho. Mas, tirando isso, a proposta do jogo, o mistério, a gameplay. Por enquanto, nessas primeiras horas, você disse que pelo menos tá divertido. Cara, tá divertido. Tá assustador, misterioso e único. Eu amo isso. Tá o DNA da Remedy aqui. Tá o melhor de Alan Wake, o melhor de Quantum Break, o melhor de Max Payne. Tá tudo aqui. É um jogo digno da Remedy, por enquanto. E eu tô muito ansioso pra chegar até o final. Ele tem ideias muito legais. Tem ideias malucas. Tem uma gameplay bem divertida. Eu tô ansioso pra chegar até o final. Então, galera, podem esperar que... Se continuar desse jeito, parece que esse daqui vai ser um dos melhores jogos do ano mesmo, viu? Então, a gente espera a tua análise nos próximos dias. Bom, galera, então esse aqui foi o nosso vídeo sobre o Control, o novo jogo da Remedy. Comenta aqui se você já jogou o jogo. E também não se esqueça de se inscrever aqui na central pra ver todos os nossos vídeos. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um perto das sete da noite. Então, ativa o sininho, assim você recebe uma notificação. Beleza? Galera, então a gente tá indo nessa. Valeu. Fui!